Enquanto docente de Biologia na Universidade Aberta, tenho produzido ao longo dos anos diferentes materiais, materiais que são de ensino-aprendizagem e com a aplicação à investigação também, que são utilizados quer por estudantes de licenciatura, mestrado, alguns também de doutoramento, em formatos diversificados, mas fundamentalmente aqueles que creio que são mais utilizados e mais interessantes são os vídeos e os materiais escritos e que se encontram no nosso repositório, Repositório Aberto da Universidade Aberta, fácil de acesso quer aos nossos estudantes, quer a pessoas de fora da instituição e que têm tido uma boa utilização. Neste caso são materiais da área da Biologia e são diversas disciplinas, quer sejam mais teóricas, quer sejam mais práticas.